Leonardo fala sobre marrone, abre aspas, não faz nada, eu vou mostrar pra vocês aqui essa resenha do Leonardo. Calma, nada sério, tá? Mas, os pontos aí que a gente tem que falar sobre, né? Tira a vinheta. A outra aí, bonito. Bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, iniciando aí a semana com o pé direito, né, turma? Inclusive, boa semana a todo mundo, segundo ou por aqui, já vai deixando o seu like aí no vídeo. Vamos atingir aí dois mil likes neste vídeo. O like é muito importante para o nosso canal, para o nosso conteúdo, chegar em pessoas que não conhecem aí o nosso trabalho, tá? E se inscreve no canal aí, se você não for inscrito, isso mesmo, aqui a gente publica vídeos diários sobre a música sertaneja. Segue a gente lá no Instagram, que tem muito conteúdo massa lá também, tá? Bom, turma, vocês sabem que Bruno Marrone acabou entrando no projeto Cabaré, né, que antes era Leonardo e Eduardo Costa, né? Aí vocês acompanharam aqui, inclusive, no canal também, a gente acabou noticiando toda essa tour Cabaré, né? Teve várias polêmicas aí, principalmente por conta aí do Eduardo Costa, das lives, de várias coisas, né, turma? Que acabou chegando aonde chegou, né? Foi o Eduardo Costa saindo do projeto ou sendo retirado, como o próprio Eduardo fala, né? E o Leonardo, para quem não sabe, ele que apresentou o Bruno para o Marrone e vice-versa, né? O Leonardo que acabou juntando a dupla não sei quantos anos atrás, né? O Leonardo que foi o cupido entre Bruno e Marrone, inclusive, eles falaram, chegaram a falar na gravação de DVD que aconteceu nessa quinta e nessa sexta, onde eu e a Ju comparecemos na quinta-feira nessa gravação de DVD, que foi sensacional. A gente participou também ali da coletiva, inclusive, essa semana vai sair um vídeo exclusivo sobre a coletiva. Tem um tema ali que ninguém sabe, hein, que vai trazer pra vocês. Então, o Leonardo convidou aí o Bruno e Marrone para participar do projeto Cabaré 2022, 2023, né? Eles já estão fazendo shows juntos, né, pelo Brasil afora e eles gravaram o primeiro DVD aí, Bruno Marrone e Leonardo Cabaré, que foi sensacional. Se você não viu, a gente gravou um vlog sobre este dia no Cabaré, na quinta-feira aqui em São Paulo. Eu vou deixar aqui, ó, no card pra você assistir. E, turma, o DVD Cabaré é muito massa, tem muita resenha um com o outro e tudo mais. Inclusive, teve um momento que o Marrone foi aplaudido de pé, né, ao cantar, ao fazer a primeira voz em uma das músicas. Foi muito legal esse momento, a gente fez um vídeo sobre isso, a gente deixou um card aqui. Se você não viu, vai lá conferir, que é fantástico. E aí, o Leonardo foi dar uma entrevista para o Ratinho, isso mesmo, o programa do Ratinho. Eles são muito amigos, né, o Ratinho e o Leonardo. Eles fazem aquele papo, é, resenha, né, bem descontraído, por serem amigos também. E aí, surgiu o papo do Cabaré, né? E o Leonardo falou sobre o... Na verdade, o Ratinho perguntou do Marrone, né, para o Leonardo. E o Leonardo respondeu isso daqui. E agora, eles estão pegando no pé do Marrone, né, porque o Cabaré é eu e o Bruno e o Marrone, né? Por que o Marrone faz com o Cabaré? Nada, ele tinha um otário que chama Bruno, que cantava para ele, né? Porque eu falava, Marrone, você não vai cantar, bicho? Ele falou, não, deixa que o hominho canta. Aí, eu falei, coitado do Bruno, né? Agora, eu falei, tem dois otários para cantar. O cantor mais inteligente do Brasil é o Marrone. É o Marrone, não canta 50%. Não abre a boca, não cansa, não cai uma gota de suor nele. Ele não cansa. Ele leva metade. E o Bruno quase morrendo de cantar. O Bruno, quando ele está no show, está bem... É claro, turma, que isso é um tom de brincadeira que o Leonardo acabou falando, mas tem algumas pessoas que ouviram isso e não gostaram muito do Leonardo falar isso do Marrone. Já que essa piada, essa brincadeira, né, que fazem com que o Marrone não canta nada, já é de muito tempo. Porque o Bruno canta um absurdo, né? Então, você pode pôr o melhor segunda voz ali do lado do Bruno, que vai ser tirado de piada e tudo mais, mesmo sendo uma coisa que não é legal, né? Vamos parar para pensar, né? O Marrone... Imagina o que o Marrone já não escutou nesses anos aí de estrada com o Bruno. Mas parece que o jeito do Marrone lidar com isso é bem tranquilo, né, turma? A gente viu durante as lives uma perseguição aí com o Marrone, né? Principalmente do Bruno, seu parceiro. E muita gente acabou indo para o lado, defendendo o Marrone. E hoje em dia a gente vê, né, umas críticas muito mais brandas, umas brincadeiras muito mais brandas com o Marrone. Porque muita gente já não estava gostando. Se o Marrone, que é o Marrone, ele já não ligava muito, mesmo achando que ele liga assim. Quem não liga, né, pô? Você é criticado. Pô, você não canta nada. Pô, você ganha dinheiro nas custas do Bruno. Pô, não sei o quê, não sei o quê. Não é legal, né? Já falando sobre o Leonardo aí na entrevista do Ratinho, na minha opinião foi uma brincadeira. Foi uma resenha ali que o Leonardo fez com o Ratinho. Até porque, na gravação do DVD Cabaré, o Leonardo não fez nenhuma piada sem graça ali com o Marrone. Sempre com forma de respeito e uma forma de resenha também. Sempre elogiando o terno dele ali, o paletó, o terno, a vestimenta que o Marrone estava usando. Sempre elogiando o Marrone. Sempre falando sobre a sua segunda avó, sempre falando várias piadas, mas nunca tentando desmerecer o Marrone. Então, na minha opinião, se fosse uma coisa séria, eu ia falar que é totalmente sem graça, né? Até porque é uma piada sem graça. Vamos parar pra pensar? É uma piada sem graça. Mas como ali, naquela situação, a gente vê que é uma resenha entre amigos ali, uma brincadeira ali, né? Que o Leonardo fez na gravação de... E eu vi que na gravação de DVD ele sempre tratou o Marrone com muito respeito, desde a coletiva de imprensa. Eu acho que, pô, beleza, tá tranquilo aí. O Leonardo tem muito crédito aí com o Marrone, né? Aliás, o Leonardo nunca faltou com respeito com o Marrone, na minha opinião, de todas essas polêmicas que surgem aí na internet. Então, pra mim, tá tranquilo. Pra finalizar aqui, turma, o povo fala que o Marrone não canta nada, eu vou colocar o vídeo que a gente gravou lá no dia da gravação do DVD do Cabaré. O Marrone cantando, fazendo a primeira voz. Pra quem fala que ele não canta nada, quero ver ele cantar mais que o Marrone. Pra quem não é cantor, né? Vou fazer o trechinho. O pessoal fala que ele não canta de primeira voz, ele canta. Canta sim. Tente um perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei de pressa ao meu redor. E apalvei no seu lugar, em nossa cama tão vazia. Eu me cheguei de um sono bom. Chorei ao ver tudo acabado. Tanto amor, tanta doçura. Mas se o perfume era real, que acreditei estar ali, sua presença de ternura. Aí vocês viram que, realmente, fazer a segunda, não a primeira, né? Aí vocês viram. Não, você faz a primeira e a segunda, você é maravilhoso. Então é isso, turma. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. E a gente volta em breve aqui no canal. Fica ligado aqui no canal TV Meu Sertanete, tá? Vamo! Transcrição e Legendas Pedro Negri